Detroit, num futuro próximo. O policial Alex J. Murphy e sua parceira Annelius lutam para livrar a cidade decadente dos elementos criminosos que investam. Depois de ser mortalmente ferido em ação, o policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de Titan na prova de bala. Com sua capacidade motor e sensorial aumentada pelo computador, ele se tornou o mais moderno e super-tira. Robocop No cumprimento da lei. Versão brasileira Herbert Richards. É, aqui estou eu indo para Los Angeles demonstrar o Robocop para a polícia de lá. Dentro em breve, réplicas da minha invenção estarão lutando contra o crime de Los Angeles e do resto do mundo. Não conte com isso, Tyler. Breve, a nova equipe de policiais da OCP, a ultrapolícia, estará pronta para ação. Pelo menos são homens e não máquinas. O Murphy não é apenas uma máquina, é um homem. E pare de falar dele como se ele não estivesse presente. Ele não está aqui, ele não está aqui mesmo. Ele é apenas um meio homem agora. Ah, não presta atenção neles. Você se lembra de como é a visão aérea de Detroit? Até mesmo com os meus sensores óticos é difícil ver a travessa da poluição. É muito densa. O Murphy, dá uma olhadinha. É lindo. Devemos preservar o Murphy. O que está acontecendo? O que foi que houve? Eu não sei. Nós devemos ter problemas com esse modelo T-41. Eu sei consertar. Eu voei no modelo desses durante a guerra cibernética. Tenente, por favor. Tenente, já ouvi muitas mudanças nesse modelo antigo. Que besteira. Avião é avião. Edcock, está tudo bem com você? Eu estou ótimo. O avião é que está perdendo a altura. Mas é melhor pular-nos. Eu tenho que ajudar o piloto. Ele foi querido. Proteger os inocentes. O que foi que houve? Seja um homem agora, porra! Murphy, eu vou ajudar você. Não, Eric. Fure. A minha natura me protegerá. Tenho certeza. Vamos! Eu não sei o que você é, mas parece que está precisando de ajuda. Lewis! Eu consegui. Eu acordei você. Eu estou acostumada a consertar outros seres que sofrem com a cidade, mas essa é a primeira vez que eu consertei um robô. Onde estou? Quem é você? Eu sou Claire. Está no meu chalé. E quem é você? O meu nome é Murphy, mas pode me chamar de Robocop. Robocop? Eu já ouvi falar de você. Não foi montado pelo OCP em Detroit? É. Eu devo ligar para o OCP e avisar que estou vivo. Eu não tenho comunicador visual, mas vamos ver se você está mesmo bem. Pode andar? Posso. Obrigado. Seja bem-vindo ao mundo como costumava ser. Linda, não é? Puxa, eu não me lembro de ter visto nada igual. Como me encontrou nesta floresta? Sou bióloga ambiental. Auxiliar espécies ameaçadas em meu trabalho. Parecia estar precisando de auxílio quando o encontrei. Eu verifico as águas dos rios, tento evitar que haja extinção de animais, plantas, pássaros que estejam ameaçados de desaparecer. É um grande trabalho. Lewis, desista. Já procuramos o dia todo. Todos vimos o avião cair. Robocop morreu. Ele foi para aquele ferro velho enorme lá do céu. Se não encontrarmos o avião, não saberemos nada ao certo. E eu não vou desistir até encontrá-lo. A Lewis tem razão. A OCP gastou uma fortuna neste projeto. Não vamos desistir antes de encontrarmos os restos dele. Há poucos lugares como este na Terra para desfrutarmos deles. E até isso está ameaçado. Pelo quê? Eu encontrei um problema no setor leste. Mostra. Amanhã. Agora eu quero desfrutar disso. Vejam. Está ali. Murphy. Murphy. Eu disse que ele estava morto. Morto? Ele nem está aqui. Ele está vivo. Está vivo. Que estranho. Ele não aparece no rastreador. O dispositivo localizador deve ter se estragado. Olha. Marcas de pneus. Alguém o levou. Vamos. Nós temos que ir atrás dele. Calma aí, foguete. Está ficando escuro. Não vai conseguir encontrar nada agora. Acho melhor acamparmos daqui hoje à noite e fazer uma fogueira. Eu concordo. Uma fogueira bem grande. Continuaremos a busca assim que amanhecer. Esta é a área da qual estava lhe falando. Estão todos modos. Exatamente. A água está cheia de agentes poluidores. A concentração está mais alta do que a última vez que eu verifiquei. Se a contaminação não for contida, vai destruir toda esta área. E de onde ela está vindo? Eu não tenho certeza. Eu acho que de algum lugar rio acima. Eu vou ajudá-la a localizar. Rolly! O que é isso? Eu não sei. Mas você está destruindo o meio ambiente. Temos que impedi-los. É de propriedade da OCP, seus patrões. E agora? O que vamos fazer? Olha, chefe. São cinco acres hoje. A produtividade está aumentando, não é? Pois é. Este devastador faz mesmo o seu trabalho. Vai fazer tudo em um décimo do tempo. Chegou a dizer ao chefão que isto foi a ideia minha, não foi? Do jeito que estou reduzindo os custos, breve estará trabalhando para mim. Sonhe bastante, Ralph. A OCP não coloca imbeciles em posições executivas. É o encarregado desta operação? Não, não, não. Eu não. Ele é. Ele é. Ele é. O que está querendo saber? Eu sou o Robocop. Devem fechar esta fábrica imediatamente. Ou irão receber graves penalidades civis e criminais. Robocop? Eu já ouvi falar de você. Está fora de sua jurisdição aqui, meu filho. Não estamos em Detroit. Então se recusa a obedecer? Volte para a cidade que lhe pertence, Boca de Metal. Eu tenho trabalho para fazer aqui. Não vai a lugar nenhum. Eu vou levá-lo às autoridades locais. Que isso é loucura? Espere até o chefão saber disso. Ligue para ele na prisão. Ah, chefinho, não se preocupe com nada. Eu cuido da operação na sua ausência. Trate de fechar esta fábrica imediatamente para evitar mais violações. Mas é claro, cavaleiro, não queremos desrespeitar a lei. Sim. Vem um horripilante robô policial até aqui. Ele disse que temos que fechar. Ele levou o E de preço. Deve ter sido, Robocop. Não sabemos o que aconteceu com ele quando perdemos contato com seu avião. Mas isto é inaceitável. Ele não tem permissão para interromper uma operação OCP. Prendo-no até que eu reúna alguns homens para trazê-lo de volta a Detroit. Já cuidamos de tudo, senhor. Por favor, por favor, por favor, me ajudem a subir. Por favor, por favor, me ajudem a subir. Forne-o, forne-o. 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 Ainda não terminou. O Ralph está louco. Ele quer o meu lugar. Sempre diz o meu lugar. Só vai parar quando todos nós estivermos mortos. Eu preciso da minha cadeira. Ele é regadona, mas ela está em detrote. Essa não. Eu sei que há uma represa não muito longe daqui. Eles têm dínamos, hidroelétricos. Quem sabe a gente poderia... Construir uma fonte de energia pelo desfio. Acho que podemos fazer. E quanto a eles? É de mim que estão atrás. Ele estará mais seguro se não estiver perto de mim. Vamos deixar. Você também fica para trás. Nada disso. Eu coloquei você nessa encrenca. E precisa de mim para guiá-lo até a represa. Muito bem. Parado. Parece que as marcas de pneus nos levaram direto para um barraco abandonado. Bom trabalho, Lewis. Só mais um pouco. Como está indo? Eu estou apenas com 25% da reserva de energia. Não. E aquela coisa que vimos no campo de madeiras? Está vindo atrás de nós. O que vamos fazer? Minha energia está fraca demais para enfrentá-lo. Precisamos chegar até a represa. Tomara que ele não consiga subir. Podem correr o mais que puder, mas nunca vão escapar do devastador. Podem correr o mais que puder, mas nunca vão escapar do devastador. Ah! Robocop! Peguei vocês. Para trás daquelas pedras. O quê? Foi embora. Eu acho que não devemos esperar para tomar uma decisão. Onde será que vai estar? Há muitas saídas. Há uma próxima da represa. Ah, eles não podem ter ido longe. Eles vão se arrepender. O que é? Tem certeza que está bem? Venha. É só um pouco mais longe. Fique o mais perto que puder na superfície. Acorde. Aviso. Você conseguiu. Conseguiu. Tem que andar logo. Diga o que tenho que fazer. Tire a placa de todos os geradores. Murphy, eu não sei o que fazer com isso. Tem que. Tentar. Senão eu vou ter que me aposentar para sempre. Socorro! Socorro! Não! Morphe! Morphe! O que está fazendo? O que está fazendo? Vai embora! Solve ele! Solve ele! Temos que continuar procurando por ele. Claro. No escuro. Eu acho que devemos continuar a esperar até que a pessoa que o levou o devolve. Você está com medo de quebrar o seu salto alto. Nenhum de vocês liga para o Murphy mesmo. São amigos do Murphy? Logos! Tem que me ajudar. Ele foi preso. Eu acho que ele pode até estar morto. Onde ele está? Eu não sei direito. Talvez no depósito de madeira. Vamos embora! Você é meu agora, Robocop. O velho vai ficar tão orgulhoso de mim que vai me pôr como chefe desta operação. Está de posse de um elemento valioso de propriedade da OCP. Deve devolvê-lo a mim imediatamente. Para que fique com o crédito de capturá-lo, mas nada disso. O Robocop é meu passaporte para a fama. Olha ele ali! Para! O que você está fazendo? Os circuitos dele ainda estão ligados, mas o suprimento de energia está quase gasto. Temos que levá-lo de volta à reprensa e improvisar o meio de recarregá-lo. Isso é meu departamento. Não quero que vocês estraguem ele. Você não pode fazer isso. Eu mereço o crédito. Saia do nosso caminho! Lewis, o devastador ainda oferece perigo. Deixe que eu cuido disso. Não posso fazer isso. Não posso, não? Você é maluco? É... Não faz dinheiro! Não me deixem aqui, peraí! É... O Devastador está seguindo a gente e eu não acredito nisso aí. Pera a tábua, a gente deve correr mais do que ele. Acho que perdemos ele. Não tenho tanta certeza, aquele personagem é cheio de surpresas. Mulheres burras, eu sei pra onde vai aquela estrada, mas o Devastador não precisa de estrada. Eu estou avisando, não tentem me impedir. Impedir você de destruir o Robocop? Eu não quero impedir você, eu não quero atrapalhar. Como eu imaginei, estou voltando para a represa. Depressa, não vai demorar muito a não se encontrar. Não pode apressar um gêmeo. Isso tem que ser feito direito ou não conseguiremos recuperá-lo. Vai dar certo? Eu espero que sim. Abaixe a alavanca. Morphe, ainda bem que você se recuperou. Seja bem-vindo, Morphe. Nos deu um susto e tanto, hein? Eu estava tão preocupada com você. O quê? O que é isso? Oh, meu Deus! Fora e deixa. Eu fui estudar. Não podemos deixar que ele o destrua. Não o deixaremos. Robocop, desta vez eu não vou mais perder você. Estamos esperando há muito tempo. Morphe, tem controle remoto. Deve haver algumas câmeras nele para que o operador possa ver você. Mira. Afermo ativo, policial Lewis. Eu não estou vendo mais. Lewis! Seja bem-vindo, parceiro. O mecanismo todo não funciona. O devastador foi destruído. Robocop escapou. Eu nunca conseguirei minha promoção. Ora, ora, Ralph. Há sempre uma segunda vez. É o velho. Como vai, senhor? Hitchcock quer nos deixar a sós por um momento. Sim, senhor. Eu mandei prendê-lo e não tentar matá-lo. Você quase destruiu um dos produtos mais valiosos da OCP. Eu devia despedir você. Tem toda a razão. Eu já disse que ele não tem verdadeiro interesse pela companhia. Eu sinto muito. Mas o senhor sempre nos ensinou a termos iniciativa, senhor. Você realmente tomou a frente de tudo, filho. Por isso, eu vou promovê-lo a chefe de sessão neste grande projeto. O quê? Esse raposinha conivente? Não fale. O azul Ralph viu que havia um problema e tomou providências para resolver. Olha, eu não sei nem o que dizer. É será que eu vou receber um aumento, hein? Não vamos exagerar. Ah, não, senhor. É tudo o que quiser, senhor. Ótimo. Então está tudo resolvido. Oh, é claro, Ralph. Há um pequeno problema no seu novo posto. E o que é, senhor? O Robocop é o melhor tira da nação. Ele não vai descansar enquanto não pagar pelo crime de destruição do meio ambiente. Teu? Mas não era o que o senhor queria. O senhor não autorizou a operação? Olha, Ralph, eu tenho certeza de que não vamos encontrar nem uma folha de papel com uma autorização escrita de minha parte neste projeto. A sua assinatura, no entanto, está em cada uma das autorizações. Mas isso é porque o Edward nunca queria assinar nada. Oh, Edward. Ele sempre foi um exemplo da companhia. Eu tenho certeza de que há qualquer coisa para ele lá na matriz. Com licença, eu preciso prever ao criminoso que está aqui no recente. Aqui está seu homem, filho. Ah, peraí, não faz sinal, ok? Espera aí, vai devagar. Não fique triste, Ralph. Quando você sair, ainda vai ter mais uns 20 anos com a nossa companhia. Policial Lewis, encarregue-se do prisioneiro, por favor. Eu quero falar com o Morphe e a sócia. Nós encontraremos em Detroit. Agora, escute, filho, você interferiu em algo que não era da sua conta. Geralmente, por causa disso, seria desativado o posto fora de serviço. Mas você salvou a minha vida uma vez e por isso eu sou agradecido. Assim, vou esquecer este pequeno incidente. Mas estamos quites agora. Eu não quero que você volte a interferir nos negócios da OCP novamente. Está bem claro? Sim, senhor. Eu nunca mais devo interferir com uma operação da OCP e eu não o farei. A não ser que a OCP, mais uma vez, não culparei. Você é um produto da OCP. Tem que fazer o que estou mandando. Correção, senhor. Eu sou o policial e meu dever é proteger os inocentes e manter a lei. Eu sou o policial e meu dever é proteger os inocentes e manter a lei. Eu sou o policial e meu dever é proteger os inocentes e manter a lei. Eu sou o policial e meu dever é proteger os inocentes e manter a lei. Eu sou o policial e meu dever é proteger os inocentes e manter a lei. Eu sou o policial 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 e manter a lei. Obrigado.